Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não, faz assim ó, anota pra não esquecer, anota! Gabis! Galera, nesse vídeo fazer a resolução da questão 62, questão de física da Fulvestre 2006. Eu vou sair da frente pra você ler, dar uma pausada aí, ler primeiro, e aí depois eu faço com você, beleza? Ah, se você é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa o like agora, antes do vídeo começar, porque eu sei que você esquece depois. Vamos lá? Duas hastes, A e B, movendo-se verticalmente, produzem ondas em fase, que se propagam na superfície da água, com mesma frequência F e no período T, conforme a figura. Pessoas, se você não entendeu isso daqui, isso daqui tá sendo visto de cima, beleza? A haste tá aqui nesse pontinho A, ela tá de pé assim, e aí ele fica fazendo assim, fica fazendo assim na água, você vai ver que forma, ondas. A frequência com que você faz assim, é a frequência dessas ondas, beleza? Ele disse que tanto A quanto B estão em fase, então você fica assim, tanto no A quanto no B, igualzinho, com a mesma frequência, beleza? No ponto P, que é aqui, ponto médio, muito importante, vou destacar isso, ponto médio do segmento AB, B, uma boia sente o efeito das duas ondas e se movimenta para cima e para baixo. O gráfico que poderia representar o deslocamento vertical Y da boia em relação ao nível médio da água em função do tempo T é... Tá, a explicação aqui, ela tem que ser feita com muito cuidado para você não se confundir. Então vamos lá, você entende o conceito de onda, o conceito de frequência, o conceito de período, crista e vale. Quando a gente desenha uma onda aqui assim, ó... O período da onda é o tempo, por exemplo, que leva para que ela faça, por exemplo, essa parte de cima e essa parte de baixo, ou seja, para que ela execute um comprimento de onda completo. O período é isso, beleza? Crista a gente chama esse ponto mais de cima, vale esse ponto mais de baixo. A haste A, que está subindo e descendo, ela gera uma onda que se propaga para cá. Essa onda, ela é formada por cristas, por vales, ela tem um comprimento, ela tem um período. A haste B é a mesma coisa, gera ondas que tem cristas, vales, comprimento e período. Tá legal? Como A e B estão em fase e funcionam igualzinho, e o ponto P está bem no meio, quando o ponto P for atingido por uma crista da onda gerada pelo ponto A, o ponto P também será atingido por uma crista da onda gerada pelo ponto B. Ou seja, a onda gerada pelo ponto A vai interferir com a onda gerada pelo ponto B aqui no ponto P. Quando a gente pensa em interferência de ondas, tem dois casos muito legais para a gente analisar, tem vários, mas tem dois muito especiais que são a interferência construtiva e a interferência destrutiva. A interferência construtiva acontece quando, no mesmo ponto, eu tiver a crista de uma onda e a crista da outra onda. Aí essas duas cristas se somam e a amplitude aumenta. Quando, nesse mesmo ponto, eu tiver um vale de uma onda e o vale da outra onda, os dois vales se somam e a amplitude aumenta. Então, uma interferência construtiva é quando eu tenho crista com crista, vale com vale. Uma interferência destrutiva é quando uma das ondas está com uma crista e a outra está com vale. Aí uma anula a outra. Beleza? No ponto P, a gente tem a interferência construtiva dessas ondas. Então, a crista fica uma crista mais alta, o vale fica um vale mais baixo. Tá legal? O ponto P, ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. O movimento do próprio ponto P, ele é harmônico simples. Ele também vai ter o mesmo comportamento de uma onda. Ele vai ter uma crista por si só, ele vai ter um vale por si só, ele vai ter um período e tudo mais. Tá bom? Mas eu sei que o ponto P, então, ele não fica parado. E com essa lógica, com isso tudo que eu falei, eu já consigo eliminar duas alternativas. Que são a B e a C. Por quê? Porque ele está dizendo que a altura do ponto P não muda. Que ele fica parado. Esse gráfico, por exemplo, do item B, seria a resposta se no ponto P as ondas estivessem interagindo de maneira destrutiva. Mas nesse caso é construtivo. Então, a gente fica entre a A, a D e a E. O que muda entre a A, a D e a E? O período. Tá legal? Aqui, na D de dado, o período é T sobre 2. Na E, o período é T. E na A, sei lá quanto é o período. É até aqui, né? Na verdade, eu sei. Seria 2T, porque metade dele é T. Qual tem que ser o período do ponto P? Ah, Gabs, é a E, né? É T, ele falou aqui para a gente. Calma, devagar. Tesão é o período das ondas emitidas pelo ponto A e pelo ponto B. Tá legal? Esse é o período. Esse é o mesmo período no ponto P? Ah, não, né, Gabs? Tem duas ondas. Então, os períodos vão se somar, né? Aí vai ficar o dobro do período. Aí seria A? Não. Não, é mais rápido. Então, ficaria metade do período, é a D? Também não. Lembra que quando a crista da onda A chega no ponto P, a crista da onda B também chega no ponto P? E aí rola a interferência construtiva? Então, eu poderia pensar que o período é a distância, é o tempo que leva para que o ponto P seja atingido por duas cristas. Mas para que o ponto P seja atingido por duas cristas, precisa passar exatamente um período da fonte A e exatamente um período da fonte B. Ah, Gabs, então tem que passar dois períodos? Não, porque esses dois períodos acontecem simultaneamente. Tá bom? Ao mesmo tempo que passa um período da fonte A, passa um período da fonte B. Ou seja, quando a primeira crista atingir o ponto P, o ponto P sobe. Aí ele vai descer. E quando que ele vai atingir o ponto máximo de novo? Quando a segunda crista atingir o ponto P. Tá legal? E quanto tempo leva entre a primeira crista dessas ondas e a segunda crista? Um período. Ou seja, o período de subida e descida do ponto P é igualzinho ao período das ondas emitidas pelas fontes A e B. E isso torna a verdadeira a alternativa E. Beleza? Exercício bem bonito, mais conceitual, né? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, manda aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar um peteleco no sininho para ser notificado das lives. Sempre prazerizaço em revê-los. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!